Galera, só uma dica aí, galera, do nosso canal, galera Galera, quando você estiver completando aqui, galera, o reservatório de água, certo? Que por um acaso, por exemplo, substituir o mangote Ou radiador, coisa parecida, né? De um vagamento de água, certo? Você completa a água por aqui, galera, ó E aqui, ó, esses carros aqui da linha Renault, ele tem um... Uma... como se fosse uma espécie de válvula Pra poder você estar sangrando o ar dele, certo? Ele tem até uma espécie de capes, né? De capa pra poder proteger aqui Quando você sangrar por aqui Quando você botar água aqui no reservatório, o fluido de arrefecimento Ele vai sair aqui e você, consequentemente, vai tampar aqui Com essa tampazinha, né? Com esse capes, certo? Então, isso aqui, galera, é pra que o sistema não fique com ar, certo? Não fique com ar Então, você... de suma importância que você... É... Tire o ar Porque senão o carro não vai disparar Ou até mesmo vai ficar esquentando Você vai bater cabeça achando que é outra coisa Porque o carro tá com ar no sistema de arrefecimento, certo? Então você tem que... É... Ou por aqui, ou se não pelo próprio mangote aqui Pra você completar o sistema de arrefecimento, você tem que... Você tem que... Antes de ligar ele, você tem que tirar todo o arrefecimento do sistema, tá, galera? Mais um videozinho, galera! Tchau, galera!